Olá, eu sou o Luiz Felipe Medeiros Romero e estou aqui para apresentar meu trabalho sobre a análise da expressão de metaloportais de matriz em células de melanoma urino tratadas com nanopartículas lipídicas, sobre a orientação da professora Sonia Nairbal e do pisador colaborador Vitor Carlos Melo da Silva. O melanoma é o câncer que acomete os melanócitos, que são as células presentes na nossa epiderme que produzem o pigmento melanina, este que nos protege da radiação ultravioleta admira dos raios solares. Apesar de ser um câncer raro, o melanoma é uma neoplasia extremamente agressiva, onde cerca de 90% dos casos em estágio avançado da doença culminam em óbito. Essa agressividade se deve ao caráter metastático do melanoma, ou seja, sua capacidade de migrar do seu tecido de origem para órgãos secundários e proliferar então assim a doença pelo restante do corpo. O mecanismo de metástase consiste na comunicação, por meio de proteínas, hormônios e substâncias do núcleo tumoral com seu tecido cognitivo adjacente, com a corrente linfática e com a corrente sanguínea. Atualmente as terapias anti-câncer convencionais disponíveis nos hospitais são a quimioterapia, a radioterapia e a cirurgia. Contudo, terapias anti-câncer alternativas, como a imunoterapia, vem sendo recebidas com otimismo na área da saúde. Neste trabalho, vamos avaliar a imunoterapia que consiste em terapia fotodinâmica mediada por carreadores lipídicos nanostruturados. Em específicos, vamos ver a atividade de um fármaco chamado alumínio-vitalocianina, que é englobado em uma nanopartícula lipídica e é excitada por um comprimento de onda eletromagnético específico. Isso resulta na produção de espécies ativos de oxigênio que ativam a imunidade antitumoral do corpo, propagando então a morte celular imunogênica pelas células cancerosas. Como o melanoma é um tumor extremamente metastático, é interessante e de fundamental importância estudos que mostrem como que essas terapias alternativas interferem na comunicação do núcleo tumoral com seus tecidos adjacentes. Para tal, escolhemos avaliar a atividade de uma proteína chamada metaloprotease de matriz, que é uma proteína que consiste na remodelação da matriz extracelular e que então participa ativamente no fenômeno de migração das células cancerosas. Para este estudo, foram coletados sobrenadantes de cultura de células amostras de três grupos diferentes. O primeiro grupo que recebeu a terapia fotodinâmica, um segundo grupo que recebeu tratamento com mitoxantrona, um fármaco caracterizado com controle positivo para a apoptose, ou seja, a morte celular programada, e um terceiro grupo controle negativo, ou seja, que não recebeu tratamento. Essas amostras foram colocadas em um gel de poliacrenomida, que foi copolimerizado com gelatina. Esse gel foi submetido a uma corrente que gerou uma voltagem, que faz com que as proteínas migrem pela extensão do gel, sendo separadas então pela sua massa molecular. Esse gel é incubado em uma solução reanaturante, que faz com que as proteínas degradem a gelatina, visto que a gelatina é composta de colágeno, colágeno que compõe também nossa matriz extracelular. O gel então é corado e descorado, o que nos possibilita ver atividades enzimáticas das nossas enzimas de interesse. Vemos aqui no resultado do gel bandas incolores, que resultam na degradação da gelatina pelas nossas enzimas. Então podemos ver aqui mais em cima a atividade da metaloprotear de matriz 9 e mais embaixo a atividade da metaloprotear de matriz 2. Podemos ver que a terapia fotodinâmica impulsionou a expressão dessas proteínas, enquanto que a mitoxantrona diminuiu, sendo que o grupo controle ficou no meio termo entre os dois tratamentos. Podemos então discutir que a terapia fotodinâmica, por produzir espécie ativa de oxigênio, acaba propagando a expressão dessas proteínas, enquanto que a mitoxantrona, por propagar a morte por apoptose, consiste em menos células com metabolismo ativo, então menor produção dessas proteínas, enquanto que o grupo controle ficou no meio termo. Todavia, ao pegarmos esse resultado e quantificarmos ele, não obtemos resultados estatisticamente significantes. O que nos leva a hipotetizar que a produção dessas proteínas não se vem principalmente pelas células do tecido canceroso, e sim pelas células do tecido adjacente, como fibroblastos e macrófagos. Então esse é o trabalho, esses são os nossos resultados, muito obrigado.